E aí, gente, tudo bem? Tô rebotando aí uma série de vídeos de momentos inesquecíveis da minha vida. De 20 e 21 anos que eu passei tocando com o Salve, com a Adriana, com o Toreba. E durante esse tempo, outros companheiros vêm chegando. Pena Ribeiro, C.H., José Daniel, Cafá, Eni, Alcione, Marcelo Leone, Anderson, Anderson, Rinaldinho, Jaci Sandro, Branco, Ricardo Natan, Mike, Itacoari, Bug, JR, Marlos, Franca, Franca, Vim. Que legal, que fácil. Eu, já podia ter esquecido ninguém, né? E assim, durante anos ficou com a gente, Luciano, Ricardão, o Ricardinho, o Ricardinho que é Ricardão, o Ricador, é uma equipe maravilhosa, é Dio, Rogerinho, muitos anos. Eu lembro quando eu entrei na Bandera eu tinha 22 anos, o primeiro DVD eu tinha 24, dos dias que eu fiquei mais nervoso da minha vida. Solidão, 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 eu tenho 25 anos, a Bandera é a melhor empresa do planeta, depois, em 2007, gravamos o Vija Alto, Oça Colorida, o melhor DVD da vida, foi difícil, mas eu acho lindo aquele, foi um momento mágico. Após esse Fafá, meu amigo e irmão, Fafá de Caio da Fé, foi por céu, em 2009, junto com o João, meu filho, nasceu o lugar da alegria, eu lembro que durante os ensaios eu levei uma gata de espumante e grande lei, até a chegada. Aí depois, em 2012, 2013, veio o CNRP ainda com o Banda Eva. Esse junto com a Adriana, a gente fez produção, produção musical, tivemos vários convidados. Bom, projeto incrível, eu sinto que vocês não conheceram o projeto de verdade, porque seria o melhor DVD, um DVD documentário. Todo o processo, ficamos quatro meses em uma casa, todo esse processo foi filmado, e tudo foi filmado. Tinha uma câmera dentro da geladeira, assim, era muito legal, porque a gente acostumou, era um Big Brother, a gente ficava em uma casa de tapo na Rua do Romano. E a gente vivia música, a gente viveu música, a gente viveu música durante quatro meses, a gente ficava muito criticado. Como de costume, tudo que é diferente, criou uma crítica. E aí, essa crítica foi boa, porque nos despertou. Quanto que é bom ser despertado. E daí gerou um prêmio da música nacional, que nos agregou muito. E aí, eu abri a mensal do Rio de Janeiro, em 4º de Munho, para receber uma cena. Do domingo, da noite. Junto com o Dom de Estrela, a mesma. Estrela, o céu, assim, boa. Até a gente. Boa. E a gente vai abrir um trem de verdade. E aí depois do CNRT fizemos uma transição, toda a banda, com exceção do Márcio, Marcinho, Iluminador, meu vizinho do Imbuí, Márcio, que ficou na banda Eva. Aí todos nós migramos para a Rua 15, aí foi legal, uma transição boa, ficamos sem tocar durante 4, 3 meses, uns 4 meses antes de férias merecidas, talvez não programaram, mas ficamos esse tempo em casa, refletindo. E a música seguiu depois disso, aí vieram os primeiros discos de Saulo, aí vieram o Gunho, o Baiono, o Ao Vivo agora de Saulo, veio aquele Saulo, Ficou uma rua, né, São Saulo, Saulo? Sei lá, vocês sabem como é que é o nome. E aí agora o último Ao Vivo em São Paulo, foi um DVD que eu não ensaiei, cara, foi muito, foi doido pra ensinar, eu tava em casa, eu morava em São José do Rio Preto, e a produção me ligou, a produção me ligou, já até, foi pra Salvador, infelizmente eu não podia, eu tinha me programado pra passar as férias com meus filhos, e naquele momento pra mim era tudo que importava, não importa. Então, como não teve, eu fiquei em casa, os meninos ensaiaram em Salvador sem mim, tô ferido demais, eu sei que a falta que qualquer membro da banda faz. Aí, diante disso, não ficou legal, aí Gordão, Baixo Estante, Salvador, foi ensaiar o DVD. Eu tive uma semana de ensaio pra gravar o DVD, o último, eu não sabia o nome das músicas, ok, ainda não sei. Anotei meu repertório, um pouco nervoso, é isso, é isso, é isso aqui tudo é um vídeo gigante, quero dizer que os ciclos, são ciclos, são ciclos, beijo, paz de Deus. Ver o sol brilhar pra gente.